Então quer dizer que inventar um projeto de lei para criminalizar o porte de dinheiro na rua, sério, isso é o fim dos tempos, botar uma pessoa para encabeçar uma suposta invenção em forma de projeto de lei para criminalizar o cidadão, qualquer pessoa, simplesmente por portar, carregar dinheiro em espécie na rua, não tem características. Insanidade, loucura aguda, esse tipo de coisa é irrisório, são irrisórios esses adjetivos para denotar o que está acontecendo. Significa que no Brasil em breve você não vai mais poder ter dinheiro, carregar dinheiro, simplesmente para viver e sobreviver e pagar as suas coisinhas. Dentro do projeto inclui que se você portar, portar como se fosse crime, mais de R$ 1.500, ou seja, R$ 1.501, por exemplo, você já vai ter que prestar esclarecimentos de onde é que está vindo esse dinheiro. E além disso, só será permitido você levar esse dinheiro dos R$ 10.000 para cima apenas do banco para casa e da casa para o banco. Se não for isso, se você não seguir essa regra, você vai ser criminalizado. Olha que coisa mais linda e mais cheia de desgraça. É óbvio que o autor desse projeto de lei está recebendo alguma coisinha para implementar isso, porque dentro desse projeto de lei diz que eles querem proibir, inclusive, a produção de dinheiro em espécie. Eu te pergunto se o autor, que é do PT, desse projeto de lei, ele agora é o dono do dinheiro para proibir a produção de dinheiro. Ele não é o dono. Então não vem dele isso, vem de cima. Eles usam as pessoas, eles usam esses parlamentares para destruir uma nação. É para isso que serve a política. E agora todo o cidadão, depois que for aprovada essa lei, vai se lascar. Transações financeiras serão apenas por métodos digitais. E se você estiver portando mais do que R$ 1.501, você vai ser criminalizado. É surreal. O máximo que você, por enquanto, ainda vai poder carregar na rua é R$ 1.500. No máximo. Se te pegarem com mais, você já está lascado. E o projeto também que vai ser aprovado, eles vão proibir o dinheiro. Notas de R$ 50 e R$ 100 vão desaparecer. Até ano que vem vai ser proibido ter essas notas de R$ 50 e R$ 100. Não vão mais ter validade. Eles vão simplesmente invalidá-las. E além disso, também, no máximo em cinco anos, prevê que todo o dinheiro em espécie, todas as outras notas menores, de R$ 10, R$ 20, R$ 5, vão sair também de circulação. Ou seja, fim da linha para todo mundo. Fim da linha para o brasileiro. No momento em que eles efetivarem completamente essa lei de criminalizar você ter simplesmente dinheiro na rua ou pagar as coisas com dinheiro em espécie. Meu, esse é o fim da linha. Vai ser tudo digital. E as pessoas não vão ter liberdade. Pessoas que moram em áreas rurais não vão nunca mais poder usar dinheiro. Não vai valer. Pessoas que não têm acesso à internet não vão poder pagar nada. Então, você imagina o que vai acontecer. Vai acontecer um caos terrível, pessoal, no Brasil inteiro. E o pior é que isso não vai se restringir apenas ao Brasil. Isso é um plano muito bem arquitetado realmente da elite, dos banqueiros que mandam no mundo. E a meta deles é controlar todos os povos através do sistema digital. E para isso, eles têm que implementar um sistema financeiro que não exija necessariamente notas em espécie. Então, colocando para o digital, eles têm todo o controle das suas transações. E vão poder e vão fazer com que você possa comprar apenas o que eles permitirem. O Drex, você não vai poder comprar o que você quiser. Com o sistema digital de pagamentos, você só vai poder pagar pelos serviços disponibilizados. Você não vai poder comprar tudo o que você quiser. Mesmo que você tenha. Só que você não vai ter. Junto com isso, vai vir o grande reset financeiro e o Cyber Polygon. E também a questão de marca da besta. Quando vem a marca da besta, só vai poder comprar e vender que eu tiver a marca. Então, prepare-se como você puder. O tempo está passando de uma forma muito rápida. E junto com tudo, vai vir apenas também a renda universal. Então, você não vai ter como juntar mais dinheiro. Vai acabar essa era de pessoas daqui a uns anos que vão poder juntar muito dinheiro para comprar. Não vai ter mais, cara. Meu, eles vão acabar. E assim, cumprindo as profecias bíblicas. A única coisa boa que nós podemos tirar de tudo isso, pessoal, é que lá em Apocalipse 13, tem uma profecia lá, ou várias profecias, melhor dizendo, que mostra, já estava falando há dois mil anos atrás, que isso ia acontecer. Ou seja, o que está na Bíblia é verdade. As palavras ali que foram reveladas e escritas são verdade. Escritos há dois mil anos atrás, para mais. É a única coisa boa, porque aí nós temos a plena confiança que o nosso Criador é verdadeiro. Que o Messias é verdadeiro. Que as profecias são verdadeiras. Que existe a verdade. E isso é uma coisa boa. Então, até das coisas ruins que vão acontecer, podemos tirar coisas boas. Então, confie no Criador. Prepare-se como você puder. Faça o que você puder fazer. E o que tiver que fazer. Com sabedoria e responsabilidade. Temor ao Criador. E o resto é resto. Estamos no fim dos tempos, pessoal. A profecia de Apocalipse 13, que fala desse sistema financeiro, que está prestes a acontecer hoje, está se cumprindo essa profecia. Então, é só uma questão de tempo. E essa profecia é uma das últimas coisas que vão acontecer. Então, temos pouco tempo aqui nessa terra. Prepare-se para a Nova Jerusalém. Prepare-se para a glória, para a eternidade. Esse mundo que vai passar, está passando. Somente aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. Lembre-se sempre disso. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, compartilha. Não esqueça do meu canal aí no YouTube, Romulo Ribeiro. Minhas redes sociais, Instagram, Telegram e live na Twitch, Romulo Ribeiro. Me segue lá. Abraço. Até a próxima.